Eu curto te ver de biquíni saindo do mar Beija tua pele salgada, me faz lembrar de coisas boas Eu curto seu cabelo, curto do jeito em que tá E quando cê arruma eriza pra bagunçar, coisa louca Quero sonhar com você, dormir do seu lado Nunca leve a sério seu de ser pra me esquecer Quero estar com você, sem tempo contado Vê se não demora que eu tô louco pra te ver Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Sei que cê curte me ver solto assim Como eu nasci Eu curto o som de cada frase que tu vem me diz Nem preciso dizer nada pra você Nem preciso dizer nada pra você Quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Hoje eu quero me perder eu fiz foi partilhar, se eu não me engano, que foi um sucesso, muito obrigado a vocês que assistiram, não sei nem que eu tô fazendo com o fone aqui, tá sendo um sucesso essa música aí, espero que vocês estejam aprendendo muitas músicas de quarentena e ficando em casa, né, que é importante nesse momento a gente ficar em casa, por isso que eu estou empolgado e empenhado em fazer videoaulas pra vocês, produções, também lá na minha conta do Instagram, hoje a gente vai aprender essa música lançada recentemente pela banda mineira Lagum, a música se chama Hoje Eu Quero Me Perder, eu gostei muito dela, gostei demais mesmo, pra aprender a tocar ela, são três partes da música, né, o verso do começo, pré-refrão e o refrão, pra fazer o verso, vou ensinar esse riff pra vocês, é um riffzinho que vai se repetir, você vai tocar ele pra sempre no verso, nos dois versos que tem na música, é esse aqui, show de boa? Tocar devagar agora. coisas pra se atentar. última frasezinha aqui, ó, tá? Isso aqui é o mais difícil, né, desse riff. a gente vai fazer com o dedo 4 e 3 aqui, deslizar até a casa 3. a gente começa na casa 5, na corda Sol e Ré, deslizar até a 3 e depois a gente vai fazer um pull-off. O que é um pull-off? Tipo, você dá uma pescada assim, você dá uma... agarra, faz... imagina que você tá fazendo um movimento tipo de um anzol, assim, pra baixo, pra baixo, eu digo pra dentro, imagina um vetor pra dentro e puxando depois, tá? Então, tipo, imagina um anzolzinho mesmo. Faz isso aqui. Bele, então... isso aqui. Rock in roll pra caramba isso aqui. Bele. Aí a parte 2, que é um pré-refrão, 3 acordes, tá? O si bemol com sétima maior. Sonhar com você, dormir do teu lado... Aí aqui é o mi bemol com sétima maior também. É... pra baixo aqui, ó. Assim. Se você não gostar desse shape aqui, se achar difícil abrir, fazer essa abertura do dedo 1 e do dedo 2, você pode fazer aqui na casa 6 também. O mesmo shape que fez o si bemol com sétima maior, você pode fazer cinco casas à frente. Pode ser também. Se você achou confortável esse shape aqui, esse aqui se chama shape de Lá, porque ele segue o formato do acorde de Lá maior, só que uma casada pra frente. Você pode fazer o shape de Lá também aqui na casa 6, pra fazer o mi bemol com sétima maior. Eu gostei desse shape aqui, que é o shape de Ré, aqui embaixo do mi bemol com sétima maior, porque ele tá pertinho. Então eu fico aqui... Quero sonhar com você, dormir do teu lado... E depois é um sol com um sol menor. Aí eu faço aqui com um sol menor com sétima, pra não precisar usar pestana. Então eu faço isso aqui, tá? Tudo na casa 3. Se você quiser fazer pestana também, normal. Pode fazer. Então, essa parte a gente toca o acorde e deixa soar, tá? Então... Quero sonhar com você, dormir do teu lado. Nunca leve a sério se eu disser pra me esquecer. Aí, último acorde, você volta pro mi bemol com sétima maior. Beleza? Quero estar com você, sem tempo contado. Vê se não demora que eu tô louco pra te ver. Beleza? Aí aqui já começa o refrão, já. Hoje eu quero me perder, que é essa mesma sequência de acorde, só que com uma levada. Tá? Então, eu optei por fazer a levada sem a palheta. Então, essa levada eu vou ensinar pra vocês. Pra você fazer essa levada não é simples, tá? Então, se você quiser tocar ela, show de bola, um desafio pra você. Se você já toca bem, você vai tirar de letra. É... mas daqui a pouquinho eu vou ensinar como que seria a levada mais simplificada dessa parte, tá? Então, agora eu vou fazer essa levada um pouco mais lenta. É difícil, galera. Não é fácil, tá? Mas... dá um puta swing, né? Eu gosto muito desse swing. A levada simples dessa parte ficaria... Beleza? Beleza? Se você achou esse aqui mais fácil... Pode fazer. Se você achou esse daqui mais fácil, também pode fazer. São o mesmo acorde. É... então é isso, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês adoraram essa videoaula, então... Eu tenho fé que vocês vão dar aquele jóia da hora. Se inscrever no canal. Ativar a sineta, porque agora de quarentena eu vou produzir vídeo pra caramba pra vocês. Manda pra aquele amigo, pra aquela amiga que adora essa música, essa banda. Tô pensando na possibilidade de criar um grupo no WhatsApp de violonistas que queiram aprimorar sua técnica. Vários níveis, né? Pensei em três grupos. Um básico, um intermediário e um avançado. Tô estudando essa possibilidade e queria saber se vocês acharam interessante a gente ter um grupo no WhatsApp com aulas semanais. Pensei em duas aulas semanais. Valor simbólico no início. Se vocês acharam essa ideia legal, vota aqui nessa enquete. Se não também, cada um segue sua vida e boa. A gente continua amigo. Vocês continuam assistindo meus vídeos aqui, dando like, se inscrevendo. E eu produzindo mais coisa. E é isso aí, entendeu? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Tô produzindo coisa pra caramba. Todo dia eu tô mandando alguma coisa nova lá. Tem um grupo chamado Dunas. Vai lá no Instagram pra você ouvir nossa música nova. Se chama Acaso. Vai lá. Dunas Oficial com dois Fs. Você vai ouvir nossa música. Se chama Acaso. É maravilhosa. Cabe perfeitamente nesse estilo que eu ensino pra vocês. Capaz de eu até fazer uma videoaula ensinando. Porque a música é muito boa e vocês vão querer aprender. Então é isso, galera. Valeu. Até amanhã, quem sabe, vídeo novo. Depende do like de vocês, hein.